Olá, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e garantir um sistema financeiro sólido estão entre as tarefas do Banco Central. Mas o Guardião da Moeda também abriga tesouros que podem ser conhecidos na exposição A Persistência da Memória. No NBR Entrevista recebemos Carla Valente, ela é chefe do Museu de Valores do Banco Central. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, então o Banco Central não cuida apenas da parte financeira, né? Não, não. O Banco Central também se preocupa com o acervo que está sob sua guarda. Nós nos preocupamos com o acervo numismático que nós temos em exposição no Museu de Valores e o acervo artístico que nós temos na Galeria de Arte. Que obras fazem parte do acervo do Museu de Valores do Banco Central? Então, são obras do período modernista brasileiro e são obras de famosos artistas como Tarsila do Amaral, Dica Valcande, Cândido Portinari e outros artistas bem famosos. E como é que essas obras foram parar no Banco Central? Então, todas essas obras, elas foram foram parar no Banco Central por liquidações de bancos. O Banco Central fez a intervenção, realizou intervenção em bancos e como pagamento dessas dívidas, os bancos pagaram o Banco Central com obras de arte. Como, por exemplo, nessa exposição, A Persistência da Memória, nós temos duas salas especiais e cada uma delas representa um período muito específico de aquisição, não digo de aquisição, mas digo de recepção dessas obras. Uma delas é a sala Bandeira Brasileira, onde nós temos o quadro do Volpe, que fez parte do acervo da Galeria Colexo e a Galeria Colexo que tinha uma grande dívida com o Banco Áurea de investimentos. E esse Banco Áurea que sofreu a intervenção do Banco Central, aconteceu a liquidação e em pagamento das dívidas, ele passou todo o seu acervo para o Banco Central. Então, o acervo artístico do Banco Central, parte dele, é proveniente da Galeria Colexo. Já a sala do Cândido Portinari, nós temos a cada módulo, nós vamos expor uma exposição e nós temos também na sala nobre de reuniões o quadro Descobrimento do Brasil. Todas essas obras do Cândido Portinari, elas originaram do Banco Áurea, também no mesmo processo, como pagamento de dívidas. Agora, atualmente, a regra mudou, não funciona mais assim. A regra mudou, não funciona mais assim. Uma pena, né? Porque o Banco Central adquiriu toda essa riqueza, né? É, mas recentemente, Carla, nós recebemos da Companhia Bozano a doação de obras da Ecoarte, que são obras que foram feitas por artistas latino-americanos para a Eco 92. Bom, você citou uma série de artistas famosos. Sim. Em quantas obras fazem parte aí desse acervo, em média? Então, hoje nós temos cerca de 500 obras. E esse acervo, vocês continuam recebendo obras, enfim, adquirindo? Como é que é esse processo? Adquirindo, não, porque nós não temos hoje uma política de aquisição. Mas, recentemente, como eu mencionei, nós recebemos da Companhia Bozano doações. Então, constantemente, nós recebemos perguntas sobre recebimento de doações, se nós adquirimos, se nós recebemos. E, geralmente, como existe uma equipe, essa equipe, ela analisa se é viável ou não receber essa doação. Que tipo de cuidado vocês tomam, enfim, como é que vocês guardam essas obras? Sim, todas as obras que não estão em exposição, elas ficam em reservas técnicas. Traduzindo? Isso. Hoje nós temos duas reservas técnicas, que são espaços dotados de segurança, itens de luminosidade, temperatura, enfim, condições ideais para armazenamento dessas obras. Nesses ambientes, nós temos trainéis, que são prateleiras verticais, onde nós penduramos os quadros e deixamos eles de forma que a gente aproveite o espaço onde eles estão guardados e eles fiquem acomodados de uma maneira que um não encoste no outro. Então, a gente consegue permanecer com essas obras nesse ambiente, de uma maneira que a gente preserve-as e deixe elas de maneira que a gente possa utilizar em futuras exposições. Agora, por que vocês decidiram abrir esse acervo para visitação pública? Então, nós já temos exposições desde 1989, quando da abertura da Galeria de Arte. E desde então, fomos realizando várias exposições, alterando o foco da exposição, ou alterando a técnica, enfim, a gente sempre buscou expor esse acervo. Só que, dessa vez, nós decidimos expor todo o acervo em uma única exposição, apenas alterando os módulos para que a gente possa contar toda a trajetória do nosso acervo, só que contextualizando historicamente, culturalmente e economicamente. Não apenas colocando a história dentro de uma Galeria de Arte, mas, enfim, sim contextualizando todas essas obras. E como é que foi esse planejamento para que chegasse a esse ponto? Então, todo esse planejamento, ele começou com um projeto, em 2010, que a intenção era divulgar todo o acervo do Banco Central e do Museu de Valores. E nós começamos isso em 2010, planejando e buscando informações, o que seria interessante para o nosso público. E chegamos à conclusão que o público, ele sempre foi muito curioso, sempre muito buscou o que é reserva técnica, onde o Banco Central guarda essas obras. Todas essas obras ficam... Há sete chaves, né? Há sete chaves. E, pelo contrário, desde 89, quando nós abrimos a Galeria de Arte, nós divulgamos as nossas exposições, nós colocamos sempre todas as obras em exposição. Só que, dessa vez, nós resolvemos, além de colocar todas as obras, também trazer um ambiente de reserva técnica para a Galeria de Arte, trazer os trainéis. O mesmo ambiente que nós temos em reserva técnica, que são esses trainéis, como eu mencionei, as prateleiras verticais, nós trouxemos esses trainéis para o oitavo andar, juntamente com mapotecas, que são grandes gaveteiros, que nós guardamos gravuras em papel. Então, nós levamos toda essa estrutura para o oitavo andar, para que o público pudesse visualizar toda a estrutura e toda a preocupação que o Banco Central tem com a guarda dessas obras. Ou seja, a obra está protegida e, ao mesmo tempo, está acessível para a visitação. Exatamente. E, nessa exposição, nós também disponibilizamos o mesmo sistema que nós usamos no dia a dia do nosso trabalho, nós disponibilizamos para o visitante, para que ele também possa operar esse sistema. Se ele deseja consultar uma obra que não está em exposição, ele pode consultar também. Nós disponibilizamos dois computadores lá, que o visitante pode consultar também esse sistema. Agora, por que a persistência da memória? É também uma aula de história? Sim, também. Mas, esse nome, ele se refere ao quadro muito famoso de Salvador Dalila, a persistência da memória. E, nós, a ideia era resgatar tanto essa ideia de contar a história, contextualizar as obras e, ao final, nós vamos também colocar em exposição obras que também temos do Salvador Dalila. Bom, você está falando em contar a história, né? Essa exposição, ela resgata que época do Brasil? Enfim, queria que você contasse, detalhasse um pouquinho mais. Sim. Esse primeiro módulo, nós, a ideia é contextualizar de 1922, a semana... Da arte moderna. Da arte moderna, até a crise de 1929. E, nesse primeiro momento, onde o artista, por meio de sua obra, por meio de sua arte, ele deseja transmitir uma mensagem social, ele deseja reforçar a identidade nacional, ele deseja mostrar as nossas tradições, mostrar as nossas atividades ali do cotidiano. Então, esse artista, ele procura isso, ele procura dar uma nacionalidade, uma identidade nacional à obra dele. E essa exposição está dividida em quantos módulos? Está dividida em seis módulos e os módulos, eles foram divididos em... Ou nós vamos contextualizar historicamente, economicamente, ou utilizaremos obras para explicar diferentes técnicas utilizadas durante o período modernista. Quem é que participou dessa organização? Funcionários do próprio Banco Central? Exatamente. Toda a organização foi elaborada, foi planejada pela equipe do Museu de Valores. Quanto tempo a exposição vai ficar aberta para o público? Então, essa exposição, ela ficará aberta por dois anos, sendo que cada módulo, ele ficará aberto por quatro meses. E existe alguma possibilidade dessa exposição passear pelo Brasil? Ou é muito complicado? A logística é complicada? Sim, sim. É uma logística bastante complicada, bastante complexa, porque nós temos traineis, como eu te disse, é uma estrutura muito grande, são estruturas de três metros quadrados. Então, é muito complicada a questão de tirar toda essa estrutura do oitavo andar do Museu de Valores, e, desculpa, do oitavo andar do Banco Central e transportar para as regionais do Banco Central. Então, assim, realmente é uma logística bem complexa. Bom, então, isso vale para quem mora em Brasília e quem está visitando Brasília, é uma boa oportunidade de conhecer esse acervo, essa riqueza toda. Exatamente. Família, escola, enfim, estudante. Principalmente até porque nós temos também um projeto chamado Museu Escola, que nós queremos e vamos oferecer, nós ainda estamos em processo de planejamento, oferecer para os professores de arte do ensino médio, para que eles possam ministrar as suas aulas dentro do espaço da Galeria de Arte. Muito bacana, né? Sim. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigada. Outras informações, então, na página do Banco Central. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.